Atenção, o Divino acompanha a entrevista coletiva, uma entrevista da Polícia Civil que prendeu o suspeito de matar um homem, um crime que aconteceu numa distribuidora de bebidas no Parque Amazônia, em Goiânia. O Divino vai trazer mais detalhes de como foi esse crime, qual teria sido a motivação, se é que a gente pode ficar falando em motivos para crimes. Divino, bom dia pra você! Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na tela da Record TV Goiás. Um crime por motivo fútil, viu Aloares? Esse assassinato aconteceu no dia 22 de janeiro em uma distribuidora de bebidas no Parque Amazônia. O Maciel Conceição Viana, ele foi morto porque ele esbarrou em uma bicicleta, na bicicleta do Marcos Henrique. Esbarrou na bicicleta, a bicicleta caiu, começaram ali uma discussão e aí ele foi agredido. E depois esfaqueado. Nós vamos conversar com o delegado responsável por esse caso, o Carlos Alfama, da Delegacia de Investigação de Homicídios. Doutor, boa tarde. Foram cinco presos nesse caso. Boa tarde. Exatamente até agora cinco presos foram indiciados. A Delegacia de Homicídios representou pela decretação da prisão preventiva que foi decretada pelo Poder Judiciário. Pelas investigações, qual foi a dinâmica desse crime? A Polícia Civil apurou que a vítima, Maciel, chegou à distribuidora e deixou a sua bicicleta parada ali no local. O autor, executor preso ontem, Marcos Henrique, tropeçou nessa bicicleta. A bicicleta caiu. Eles iniciaram então uma discussão e uma briga corporal. Chegaram outras pessoas ao lado do executor Marcos Henrique e agrediram a vítima também. Mas quem usou a faca para causar a morte no Maciel foi o Marcos Henrique, preso ontem pela Delegacia de Homicídios. Esses cinco presos, alguns com passagens criminais já. Exato. Um dos presos, o Raimundo Misael, tinha passagens por homicídio em outro estado da federação. E agora, mais uma vez envolvido em um crime aqui no estado de Goiás, foi preso e está recolhido ao cárcere à disposição do Poder Judiciário. A delegacia autorizou a divulgação das imagens e também a divulgação da identidade desses presos, porque acredita que podem surgir testemunhas aí nesse caso. Exatamente. Acreditamos que a divulgação da imagem desses presos pode trazer novas informações sobre o crime à Polícia Civil. E apesar de a investigação já estar finalizada, essas novas investigações podem colaborar com o esclarecimento de um ou outro ponto ainda não totalmente elucidado. O fato desse crime ter sido praticado com um motivo fútil pode agravar a pena dos presos? Exato. O fato de o crime ter sido praticado por uma banalidade, uma futilidade, como a narrada aqui, gera uma qualificadora nesse homicídio. A pena pode chegar até 30 anos de reclusão. A gente tem observado, delegado, muitos crimes, muitos homicídios em distribuidoras de bebidas, né? Perfeito. Essa combinação de álcool, muitas vezes drogas também, que pessoas dali do local costumam utilizar, pode gerar alterações psicológicas e levar a crimes como esse. Nós conversamos com o delegado Carlos Alfama, da Delegacia de Investigação de Homicídios. Muito obrigado pela entrevista. É com você, Oloares. Divino, eu só fiquei com uma dúvida o seguinte. Antes desse fato aí, né, de ter derrubado a bicicleta, aquela coisa, essas pessoas já tinham algum problema antes? Já tinham algum desentendimento antes? Ou tudo surgiu a partir do esbarrão nessa bicicleta? Oloares está perguntando se vocês têm informações, se essas pessoas já se conheciam, ou se o crime foi motivado mesmo, porque a bicicleta foi derrubada, acabaram se conhecendo ali naquele momento e tiveram uma confusão naquele momento. A Polícia Civil apurou que o autor e a vítima não se conheciam, não tinham nenhuma relação prévia. O motivo do crime foi esse esbarrão na bicicleta mesmo, mas eram frequentadores daquela distribuidora. Então, apesar de frequentarem a mesma distribuidora habitualmente, não tinha nenhuma relação prévia entre elas. Aí, Oloares, dentre os presos, alguns já com passagens criminais e, como o delegado falou, né, estavam num local que tinha o consumo ali de bebida alcoólica, possivelmente perderam ali a razão, acabaram cometendo esse crime. Pois é, aquela história, o esbarrão na bicicleta, aí gera um motivo para um assassinato envolvendo outras pessoas ali. Aquela região do Parque Amazônia, infelizmente, né, o tráfico de drogas ali vem chamando a atenção. Todos os dias, comerciantes, moradores pedindo ajuda, né, porque algumas praças, moradores em situação de rua. É muito comum a gente ver pessoas em praças e regiões do Parque Amazônia e isso vem trazendo uma insegurança muito grande. Obrigado, Divino Rufino. Obrigado, Divino.